Conte por que você deixou os Tiles. Eu fui embora. Por causa de um sonho. Meus olhos abriram e eu vi vidro quebrado. Era de um parabrisa. E eu estou rastrejando pela calçada. Tentamos chegar aos Tiles. Só que ele não se mexia. Não piscava. Nem respirava. Apenas tente achar um jeito de se lembrar de mim. Ah, lembra que a primeira garota com quem eu lancei foi você. Lembra que eu era a fim de você no primeiro ano. E no segundo e no terceiro. Lembra que salvou minha vida. Sérgio e você salvou minha vida. Por favor, cala a boca e deixe eu te salvar. Ai que eu esqueço no momento. Você me que eu...